A fabricação do queijo artesanal ainda sofre com entraves da legislação que freiam o desenvolvimento da atividade e que não existe uma lei específica para o produto. Hoje a regulamentação não reconhece as características específicas do processo do queijo Minas, por exemplo, e não pode ser vendido para outros estados, o que acaba estimulando a clandestinidade e gerando prejuízos. Agora nós vamos falar por telefone com o presidente da Comissão da Bovinicultura de Leite da CNA. Bom dia, bom dia. Rodrigo Alvim, que está em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, bom dia, meus amigos, nossos telespectadores. Um abraço individual a cada um de vocês. Então, Rodrigo Alvim, essa questão do queijo artesanal, que tanto se discute, que aí é só o mineiro, por exemplo, que come o queijo de Minas Gerais e não se pode ter essa venda para outros estados. Como é que está esse processo? O processo, na realidade, adiantou um pouco. No ano passado, conseguiu-se uma legislação que permitisse a venda do leite fora do estado. Entretanto, Minas Gerais tinha que fazer um dever de casa para, obedecendo algumas determinações no mapa, e assim fosse possível praticar esse comércio entre os estados. Entretanto, Minas não o fez. E não tendo feito, o Ministério da Agricultura cortou essa possibilidade. Está se tentando novamente, enfim, conversar com o Ministério da Agricultura e com o estado de Minas, na tentativa de se restabelecer esse mercado extremamente importante para esse setor, que é um setor bastante significativo para os produtores de queijo de Minas. Você participou de alguma... a comissão teve encontros aí em Minas Gerais, né? E existe uma preocupação com esse mercado, com a clandestinidade? Não tenha dúvida. Na realidade, foram duas reuniões distintas. Uma reunião foi uma reunião da Comissão Técnica de Queijo Minas Artesanal da nossa Federação da Agricultura. Comissão Técnica é essa, recentemente criada. Foi a primeira reunião dessa comissão. Em outro ambiente, teve uma reunião da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, presidida por mim, junto com a Comissão Técnica de Bovino e Cultura de Leite da FAENG. Então, foram duas reuniões à parte. Eu, naturalmente, coordenei a reunião da Comissão Nacional junto com a Comissão de Minas. Não participei da Comissão de Queijo Artesanal. Agora, o que está faltando para essa legislação? Porque existem as exigências em relação ao queijo artesanal. Precisam respeitar as questões, as características próprias desse tipo de queijo. O grande problema do queijo artesanal de Minas é que o queijo é feito com leite cru, não é com leite pasteurizado. Diante disso, há de se ter alguns cuidados. E o cuidado que foi exigido pelo Ministério da Agricultura é um tempo de maturação do queijo que dê segurança alimentar aos consumidores. Ou seja, você tendo um tempo de maturação, você cria uma situação de controle das bactérias desse produto. Essa é a questão. Como controlar este tempo de maturação? Foi sugerido na primeira legislação que teve recém no ano passado que essa maturação fosse feita em centros de maturação que seriam coordenados e criados pela Emater de Minas e que o queijo do pequeno produtor, então, fosse para esses centros de maturação e lá houvesse essa maturação controlada e, de certa forma, fiscalizada pela Emater de Minas. Desses cinco centros de maturação que deveriam ser construídos, só foi construído um no município de Medeiros, lá perto da Serra da Canastra. E os outros não foram construídos. Então, essa é a questão. Quer dizer, tem que se ter um controle desta maturação, sendo que é esta maturação que dá segurança alimentar ao produto. E, Rodrigo, já existe um consenso sobre esse tempo? Porque o queijo vai ficar mais curado, né? Tem aquela relação do queijo Minas, ele não ser tão curado, tão apurado. Não tenho dúvida. Você tem toda razão. Inicialmente, o Ministério da Agricultura queria exigir um tempo de 60 dias de maturação. Isso seria absolutamente terrível para os produtores de queijo, porque você não teria queijo Minas Atezanal no mercado. Teria um outro produto. Depois de algumas interferências e algumas participações e discussões, sobretudo com a Universidade Federal de Viçosa, chegou-se a uma maturação de 17 a 22 dias. Seria suficiente para o descontrole das bactérias. E é isso que está se discutindo e é isso que tem que chegar a um consenso. A nossa ideia da Federação da Agricultura de Minas em criar uma comissão técnica de queijo Minas Atezanal, onde nesta comissão nós colocamos representantes das oito regiões produtoras de queijo Minas Atezanal, exatamente é estabelecer uma discussão e se chegar a conclusões que sejam interessantes, não só para os produtores, como para os estados de Minas, como para os consumidores do queijo Atezanal. Ok. Muito obrigado, Rodrigo Alvim, pelas informações. Não há de que. Um grande abraço a todos.